Com a perereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica duro Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Tem mulher na putaria, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a perereca na minha cara Sobe, sobe, com a perereca na minha cara Desce, desce, com a beleca na minha cara Sobe, sobe, com a beleca na minha cara Desce na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, um bagulho, um cicador Tem mulher na puta ali, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a beleca na minha cara Desce, desce, com a beleca na minha cara Sobe, sobe, com a beleca na minha cara Desce, desce, com a beleca na minha cara Sobe, sobe, com a beleca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, um bagulho, um cicador Tem mulher na puta ali, tem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a beleca na minha cara Desce, desce, com a beleca na minha cara Sobe, sobe, a pereca na minha cara Desce, desce, a pereca na minha cara Sobe, sobe, a pereca na minha cara Lucas Produce